Estar, um avô Estão trionais Logo, 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 logo Depois vem até o ultimo vídeo, depois já nebopou mais Time site Ei, está na base ainda Mas o que? A bala é esse filho É capaz de aparecer aqui ou não? A bala é não? É esse meu menino É esse meu menino